A velhice está sendo muito estudada ainda pela ciência e um dos motivos da velhice, entre os vários motivos, é a oxidação das nossas células deixando pontinhas que são chamadas de radicais livres. Para quem não sabe, o radical livre pode ser provocado pelo estresse ou pelo fumo, na verdade, produtos químicos, ou também pelo próprio oxigênio que nós respiramos. Esse oxigênio deixa radicais livres nas nossas células. Agora olha que interessante, existem algumas substâncias que podem proteger contra a ação do oxigênio. Essas substâncias são chamadas de antioxidantes e tem vitaminas que podem atuar como antioxidantes. Sabe quais são essas vitaminas? Eu vou falar depois da vinheta, deixa aqui o tio Queque te explica. Fala meus amores, essa nossa videoaula hoje é falando sobre vitamina. E a vitamina que protege as nossas células, que é muito importante para retardar o envelhecimento. Antioxidante, a partir de hoje, você vai lembrar como o ECA. Coloca na sua vida o ECA. Quem é o ECA, Kennedy? Vitamina E, vitamina C e vitamina A. Não vai me colocar em prova, como eu já vi, que a vitamina D de dado é antioxidante. Negativo. Quem são as vitaminas antioxidantes? E, C, A. Colocando essas vitaminas na tua vida, você vai perceber que vai retardar o envelhecimento. Agora, cuidado, não vai te deixar mais jovem. Não, Kennedy, é mentira. Eu comecei a usar uns produtos de beleza aí, e esses produtos de beleza me deixaram mais jovem. Eu percebi, tirei até uma foto antes e depois, postei lá nas redes sociais, lá no Instagram, antes e depois apareceu lá. Galera, não é que você ficou mais jovem. É porque antigamente você não tratava da tua pele, ela era escrota, não era bacana antes. E agora você trata dela. Deu pra entender? Então, antes não era legal, e agora é legal. Deu pra entender? Então, começou a tratar, e ela ficou bacana. Então, essas vitaminas, elas são muito importantes. Você vai perceber que seu cabelo vai mudar, a sua pele vai mudar. Então, tudo isso vai acontecer na tua vida. Tanto é que alguns produtos de beleza, se vocês forem ler lá as meninas, é rico em vitamina E e vitamina A. Tem muito essas vitaminas. Tudo bem? Agora, bora começar a falar de vitaminas. Primeiro, o termo vitamina vem porque, primeiramente, a maioria delas tem um grupo funcional chamado de amina, lá da química. Só que antigamente a gente pensava que todas as substâncias eram aminas. Por isso, olha, aminas que são vitais à vida. Vitalmina, é vital à vida. Virou vitamina. Hoje a gente sabe que nem toda substância que a gente trata como vitamina é uma amina. Por isso que muitos, alguns autores gostam do termo fatores alimentares acessórios. Kennedy, frescura, quero usar vitamina. Não tem problema, tá? Características, pontos chaves da vitamina que já caíram no Enem. Primeira coisa, vitamina. Bate um print ou anota isso aqui. Vitaminas não são energéticas. Kennedy, eu fui lá lanchar com meus amigos e eu pedi lá uma vitamina de mamão. Me deu energia pra caramba. Galera, não é as vitaminas que estão no mamão que vão te dar energia, mas sim o carboidrato que tem lá. Deu pra entender? Então, vitamina não é energética. Ela compõe substâncias no nosso corpo, mas ela não vai ser energética. Outra coisa, as vitaminas, elas precisam em doses mínimas. Se você tem uma alimentação balanceada, você não precisa de suplemento alimentar. Tudo bem? Outra coisa, elas não são digeridas. Quando você come um carboidrato, um pão, come uma proteína, uma carne, um lipídio, você tem que fazer a digestão quebrar no seu corpo pra poder absorver. A vitamina não precisa, é uma molécula pequena. Quem são as substâncias que você não precisa digerir, que você absorve direto? Água, sais minerais, vitaminas. Vitaminas são absorvidas diretas. Tudo bem? Outra coisa, vitamina pode atuar também como coenzimas. Coenzima atua junto com as enzimas. Me dá um exemplo, Kennedy. Posso dar um exemplo? O zinco, o zinco, zinco não, zinco é só mineral. Pelo amor de Deus. Posso dar um exemplo pra vocês? Vitaminas do complexo B. Isso, vitaminas do complexo B. Elas podem atuar juntamente com várias enzimas do nosso corpo. Várias enzimas, elas atuam como coenzima. Agora, uma coisa que é muito importante, e esses conceitos já caíram no Enem. Qual é a diferença de vitamina lipossolúvel pra hidrossolúvel? Pessoal, pelo amor de Deus, só pelo nome, lipossolúvel. Lipossolúvel é solúvel em lipídio. Hidrossolúvel vai ser solúvel em água. Agora, uma coisa que ele vai te perguntar. Qual é desses dois grupos que são armazenados no nosso corpo? Eu posso até mostrar aqui, mas, Kennedy, eu esqueço depois. Então, vou fazer você não esquecer mais. Olha o tio Kekê vai te ensinar. Você vai pensar assim, quem é que é armazenado no nosso corpo? Gordura ou água? Quem é que é, infelizmente, armazenado no nosso corpo? Gordura. Água a gente troca todo dia. A gente tá bebendo água, tá fazendo, urinando, tem água, tá eliminando água na forma de suor. Quem dera que na forma de suor, a gente estivesse liberando grande quantidade de gordura, sai, sai um pouquinho. No xixi também, quem dera. Então, as gorduras, elas são armazenadas. Só pensar assim, vitamina lipossolúvel é gordura, e gordura é armazenada no meu corpo. Quem são as vitaminas que são armazenadas? Lipossolúveis. E quais são elas? Você, a partir de hoje, vai lembrar de uma palavra chamada de queda. O que quer dizer queda, Kennedy? K-E-D-A. Queda são as vitaminas que são armazenadas, são as lipossolúveis. Teve um aluno uma vez, que chegou comigo e falou, Kennedy, eu tenho um modo melhor pra lembrar. É bem fácil, olha. Quer, não é Kennedy? Eu falei, é. Tudo bem, é só lembrar Kennedy dá. Nada a ver, galera. Não gostei dessa piada, nada a ver de Kennedy dá, mas tem aluno que às vezes lembra em pró. Falou, Kennedy, tu me salvaste, porque uma vez eu lembrei lá o Kennedy dá. Nada a ver. Já pensou tu gritar isso no meio da aula? Nada a ver. Mas a vitamina queda, na verdade, queda K-E-D-A, são as vitaminas lipossolúveis que são armazenadas no nosso corpo, tá? Outra coisinha. Caiu uma vez no Enem, falando assim, que antigamente as pessoas estavam tomando alguns remédios pra diminuir a absorção de gordura. Aí eu quero emagrecer. Tomando remédio pra diminuir a absorção de gordura. Só que no começo, esses remédios, eles não tinham restrição. Então a pessoa perdia muita gordura através do intestino, não absorvia ela pro intestino e acabava dando muita diarreia. O problema, galera, é que a gordura ela é importante pro nosso corpo. Sabe por quê? Essas vitaminas do queda, elas só são absorvidas junto com a gordura. Então se você não tem nada de gordura no teu corpo, não absorve nada, você vai ter deficiência nessas vitaminas. E a resposta correta do Enem era que essas pessoas vão ter deficiência nas vitaminas lipossolúveis porque elas são armazenadas juntamente e elas são absorvidas também juntamente com gordura. Tudo bem? Hidrossolúvel não é armazenado no nosso corpo. Vitamina C e complexo B. A Kennedy, a minha mãe, pede pra eu tomar 5 litros de suco de limão pra absorver a vitamina C. Galera, a gente absorve no máximo 1,4 gramas de vitamina C por dia. É uma média, tá? Então não adianta você tomar muita vitamina C que você não absorveu. O excesso sai na urina. Entendeu? Eu vou mostrar agora um geral pra vocês de vitaminas, principalmente pra quem quer fazer prova amanhã. Eu vou ver esse geral e depois eu vou especificar vitamina por vitamina. Olha esse geral. Quem quiser ficar por aqui, faz a tua prova de boa. Seja feliz. Mas pelo menos deixe o seu like se você estiver assistindo no YouTube ou no meu site. Deixe o seu like, deixe aqui a sua curtida e segue também a minha rede social como o YouTube. Segue aqui embaixo pra dar uma ajudada no canal. E também no meu Instagram que eu explica, tudo bem? Mas bora ver um geral pra ajudar a lembrar do queda. Sempre a gente estuda carência, tá? Vitamina K você vai lembrar de coagulação. Claro que coagulação não é com K, mas é só pra lembrar. Vitamina K, Kennedy. Coagulação. Problema em coagulação. Vitamina E, deixa E estéreo. Caiu esterilidade em prova, pode marcar a vitamina E. Vitamina D, vitamina do raquitismo. Só que só pra ajudar a lembrar, coloca lá um raquidismo. Dismo com D, raquidismo. Nada a ver, mas só pra ajudar a lembrar. E a vitamina A, cegueira. Cegueira noturna, cegueira. É a vitamina A, tudo bem? Lembrando que o queda, lipossolúvel, são armazenados no nosso corpo. Hidrossolúvel, que não é armazenado. Vitamina C, escorbuto, cesão. Escorbuto, vou explicar melhor. Sangramentos na gengiva, sangramentos em várias partes do corpo. Complexo B tem três que são importantes. B1, B9 e B12. B1 é a famosa, não esquece, bate um print, isso aqui vai fazer prova amanhã. B1 é a vitamina do beri-beri. Beri-beri. Beri-beri está relacionado à inflamação nos nervos. B9 é ácido fólico. Toda mamãe vai ter o seu filhinho. Tem que tomar ácido fólico, vitamina B9, porque pode dar má formação. E até ter um filho anencefalo. Então, vitamina B9 na tua vida. Vitamina B12, a carência dela, pode te dar um tipo de anemia, que é chamada de anemia perniciosa. Anemia perniciosa. É a vitamina B12. Tudo bem? Se você vai ficar por aqui, adeus. Se você vai continuar para ver as vitaminas é um pouco mais específico. Então, aguarda aí que o tio KK já vem. Agora, bora começar a falar de maneira específica sobre as vitaminas. Como eu sei que vocês adoram bater um print ou anotar, parar o vídeo e anotar o que está escrito, eu vou sair da frente rapidinho. Então, esse é o momento. Então, ou para o vídeo agora, ou bate um print. Isso aí, agora é só voltando, tá? Bora começar falando com duas vitaminas que não caem, despencam em prova. Cai bastante. Quem é? A vitamina A e a vitamina D. Sem sacanagem, são as vitaminas que mais caem. Eu já vou começar falando delas. Vitamina A. Você tem que lembrar de cegueira. Cegueira. Galerinha, vitamina A é vitamina da visão. Outra coisinha. As vitaminas têm muitas funções parecidas, tá? Então, se você for pesquisar na internet, tem muitas funções. Só que o que o vestibular vai cobrar? O vestibular vai cobrar as mais comuns. Então, tem alguns pontos chaves que eu vou falar para vocês, chaves lá, que caem em prova. Como vitamina A você lembra de visão, você vai lembrar de retinol. Retinol lembra de retina. Vitamina A. Acabou? Como está relacionado à visão, você vai lembrar de acherofitol. Como assim, Kennedy? Bora traduzir isso aqui? A na biologia quer dizer o quê? Não. Cheiro na biologia quer dizer o quê? Seco. Seco. Oftol. Oftomologista. Olho. Então, quer dizer acherofitol sem cheiro no olho? Não. Quer dizer sem secura nos olhos. Porque a carência da vitamina A pode deixar com os olhos secos. Então, pode deixar também com a pele seca, tá? Xerodermia. Xerodermia. Pele seca. Então, ela é a acherofitol. Tudo bem? Galerinha, vitamina A. Não sei se vocês sabem, a nossa visão, ela pode ter o colorido e pode ter o preto e branco. Quem dá a nossa visão o colorido é as células que a gente chama de cones. Visão colorida. Quem dá a nossa visão em preto e branco é os bastonetes. Que atuam principalmente à noite. Só que tem uma proteína que forma os bastonetes chamado de rodopsina. Só que essa proteína precisa da vitamina A. Olha que legal. Então, a carência da vitamina A vai dar problema na rodopsina. Não forma muito bem o bastonete. Tem dificuldade para enxergar à noite. Tem a cegueira noturna. Olha que legal, galera. Não sei se vocês sabem, um homem enxerga de maneira diferente da mulher. Então, tem essa divisão. Já foram feitos alguns estudos. As cores quentes, a mulher, ela consegue ver com mais intensidade que o homem. Peraí, Kennedy. Eu tô do outro lado aqui, eu sou homem e eu consigo ver o vermelho com muita intensidade. Hum, quer ser mulher? Não, mas... É. Ah, e se eu quiser? Tudo bem, não tem problema. Mas a mulher consegue enxergar de maneira... O homem já foi comprovado que ele, devido a nossos antepassados, devido à caça, o homem, ele tem uma visão espacial. Então, ele chega no local. Não que a mulher não tenha também, mas o homem chega, ele consegue identificar, só que ele não tem visão focal. O homem, ele não foca em alguma coisa específica. A menina, não. A menina entra na sala, numa sala de aula, olha, amiga, ela consegue ver cada ponto. Ela não tem uma visão tão boa espacial, mas ela consegue ver, sei lá, se a amiga dela tá com uma ponta dupla. Então, ela consegue ver isso. Tanto é, galera, tem mulher que dirige muito bem. Muito bem. Dá show em homem, sem sacanagem. Mas existe uma lenda que a mulher tem dificuldade pra fazer baliza. Então, pra colocar o carro entre dois. Se a gente fosse pegar cientificamente, por o homem ter a visão espacial, ele tem mais facilidade. A mulher, ela já tem um pouquinho mais de dificuldade, se fosse por isso. Mas, como eu falei, não tem nada a ver, é só treino. A mulher pode dar show dirigindo lá, entrar com caramba lá, beleza? Outra coisa, é verdade que todos os animais enxergam em preto e branco? Mentira. A pomba, a ave, ela enxerga colorido. Coruja, preto e branco. Kennedy, é verdade que o morcego, ele, o morcego, ele é cego? Não, o morcego, ele não é... Ah, mas não tem um sonar dele? Tem, tem um sonar. Mas o morcego não é cego, tá, galera? Ele não é cego. Ele consegue distinguir algumas cores. É verdade que o meu cachorrinho, que eu tenho em casa, só enxerga preto e branco? A maior parte sim, mas já fizeram alguns estudos em cachorrinhos, ele consegue diferenciar algumas cores, mas a maioria é preto e branco, tá? Agora, nem todas as aves também é só preto e branco. Tudo bem? É... Outra coisa, tá, então são curiosidades, senão não vão me deixar que eu fique um milhão de anos. As vitaminas, elas não estão propriamente dito, não os vegetais. As vitaminas, o que a gente tem nos alimentos, é o que a gente chama de provitamina, ou uma substância precursora. Então, exemplo, a vitamina A, ela pode ser encontrada na cenoura, principalmente, olha, cenoura, eu posso encontrar a vitamina A, na forma de beta-caroteno. Beta-caroteno. Lembra disso, beta-caroteno. O beta-caroteno que dá pigmentação para a cenoura. E esse beta-caroteno, nosso corpo vai se transformar em vitamina A. Galera, sabe qual é a substância, na verdade, o alimento que tem maior quantidade de vitamina, tem todas as vitaminas só de uma vez, o fígado. É rico em vitamina A também o fígado, por isso que a nossa mãe enche o nosso saco para comer fígado, tá? Então, olha, lembra em prova, cegueira, beta-caroteno que eu tenho na cenoura, fígado, ovos, tomate, é onde a gente pode encontrar a vitamina A. Não esquece que ela é também antioxidante. Vitamina D, que é muito importante, calciferol. Calciferol, eu não sei se você vai lembrar de quê? De cálcio. Cálcio, calciferol. Só que a vitamina dela pode ter origem do herbosterol ou do colesterol. Kennedy, eu nunca ouvi falar do colesterol, já ouvi falar. Galera, colesterol só tem origem animal. Não existe. Kennedy, um dia eu fui num supermercado, vi lá um óleo, e tava escrito lá sem colesterol. Óleo de origem vegetal, sem colesterol. Eu só quis comprar desse agora. Galera, não existe vegetal com colesterol. Colesterol só é de origem animal. O vegetal tem uma substância parecida, chamada de herbosterol, tá? Que pode, essas substâncias viram o calciferol. Claro, é, colicalciferol, no caso aqui, e aqui o ergocalciferol. Mas, eles podem, são precursores. Só que, olha o que acontece. Pra essas substâncias virarem, elas precisam, não esse cara aqui, tá? Não esse cara, mas esse aqui precisa do sol. Precisa do sol. Esse aqui não. Tá? Por quê? Porque vem de origem vegetal. Você transforma no teu corpo. O colesterol, sabe onde ele pode ser encontrado? Na tua pele, hein? Você tem colesterol na tua pele. Em, quer dizer, é verdade que ao pegar sol, o sol tem a vitamina D? Não. O sol, o colesterol, olha aqui, o colesterol, em contato com uma radiação ultravioleta, ele se transforma em vitamina D3. Vitamina D3. Enquanto, deixa eu colocar aqui, que é de origem animal. Enquanto que de origem vegetal, vira a D2. Se transforma normal no teu corpo, tá? Mas, eu tenho que ter aqui, o colesterol, que eu tenho na minha pele, origem animal, através do sol, virando a vitamina D3. Não precisa decorar D2, D3, tá? Mas é só pra saber a diferença entre eles. Galerinha, a vitamina D, pelo nome, é calciferol, ela ajuda na absorção de cálcio e fósforo. E pra quem não sabe, o cálcio e o fósforo, eles são muito importantes na reconstrução dos nossos ossos, nos nossos dentes, e a carência deles, pode dar fragilidade pros ossos. Na infância, perna tortinha, você vai ter problema do raquetismo. Quem nunca usou botinha, quem nunca usou, se usou já botinha, pode ter esse problema na absorção de cálcio. Você sabia que você consumir cálcio, não quer dizer que você tá absorvendo. Se você não tá absorvendo, tá com problema na vitamina D. Pode provocar. A mulher, ela tem mais problema na absorção de cálcio que um homem, tá? Então a mulher tem que ingerir bastante produtos que sejam derivados do leite, da leite, que tenham bastante cálcio. A carência pode provocar também a osteomalácia. A osteoporose, assim, olha, em cima médio, você vai marcar a osteoporose também. Mas a osteoporose não é causada só por carência de vitamina D. Pode ser outras coisas, tá? A gente vai ver a histologia. Mas pode colocar aqui a osteoporose ou a osteomalácia. O que é a osteomalácia? A osteomalácia é a carência de vitamina D. Tem carência de vitamina D, pouco cálcio. Pouca absorção de cálcio, pouco cálcio não, pouca absorção de cálcio, aí você vai ter fragilidade no teu exócio. Então, galera, vitamina D é a vitamina do sol. Em alguns países, as mulheres têm que usar burca, têm que usar la burca. E elas não pegam tanto sol. Por isso que em alguns países, é obrigado, os homens, de terem alguma área, tá? País, ainda com, não vou julgar a região, mas é obrigado, os homens, terem uma área na casa deles, pra mulher, ela pegar sol, ela pegar um pouco de sol, ou ela, o governo oferece, ela pegar sol, senão ela vai ter problema na vitamina D, tem problema na absorção de cálcio, tá? Fonte, você pode encontrar em frutos do mar, óleo de fígado, de bacalhau, então não esquece, vitamina A e vitamina D, tem que estar no teu sangue, porque cai bastante em prova. Agora, bora começar a estudar as outras vitaminas, tudo bem? Lembrando que as vitaminas que mais caem, é a A e a D. Bora ver o resto das vitaminas? Vitamina K, é uma vitamina que cai muito, tá? A filoquinona, vitamina K, ela é produzida no nosso corpo, tá? Então, entre as vitaminas que são produzidas no nosso corpo, eu tenho a vitamina K, a vitamina K é produzida no nosso intestino, e a vitamina B12, vitamina B12 pode ser produzida no nosso corpo. Vitamina K, tem que lembrar de coagulação, agora, pelo amor de Deus, não vai me marcar a plaqueta, apesar que a plaqueta está relacionada à coagulação, mas lá no nosso fígado, tem uma substância que está relacionada à cascata de coagulação, que é a protrombina. Eu consigo produzir a protrombina a partir da vitamina K, tá? Fonte, couve, brócolis, mas é difícil, a gente tem carência de vitamina K. Tudo bem? Vitamina E, vitamina, a partir de estudo com alguns animais, a vitamina E, ela pode gerar esterilidade em alguns animais, como um problema, está em relação a hormônios da esterilidade, tocoferol, não cai muito o nome, mas tocoferol, vitamina E. Lembrando que a vitamina E deixa a tua pele mais bonita, está relacionada à visão também, porque é uma vitamina que é antioxidante, antioxidante, fonte, amêndoas, cereais integrais, é que eu posso encontrar a vitamina E. Vitamina C, muito importante saber o nome. Caiu a vitamina C em prova, o que é que você vai marcar? Seu in? Targifó? Não, você vai marcar ácido ascórbico. Ácido ascórbico, a vitamina C, está relacionada à imunidade, síntese de colágeno, que é a proteína mais abundante do nosso corpo, fora da célula. O colágeno, galera, forma tendões, forma ligamentos, colágeno ajuda na elasticidade dos vasos. Se você tem carência de colágeno, os teus vasos, eles rompem facilmente. Se eles estão rompendo facilmente, vai provocar o quê? Sangramento, escorbuto. Caiu em prova, escorbuto são sangramento, carência de vitamina C. Onde é que você pode encontrar a vitamina C? Em frutas cítricas. Pensa comigo. Era conhecido o escorbuto como a doença do marinheiro, porque antigamente, nas grandes navegações, quando o pessoal levava alimentos, quem é o alimento que estragava logo, ou que eles não levavam? Eram alimentos que tinham vitamina C, frutas cítricas. Como eles tinham a carência de vitamina C, eles acabavam pegando escorbuto. Meus amores, lembrando que a vitamina C não é acumulada no nosso corpo. É uma vitamina hidrossolúvel. A gente perde a alacaurina, então a gente precisa todo dia dela. Tá? Outra coisa, a vitamina C ajuda na absorção de ferro. Geralmente a gente tem dificuldade de absorção de ferro de origem vegetal. Por isso, colocando uma vitamina C, você consegue absorver com o ferro do açaí. Coloca lá uma pitada de limão. Como o ferro do feijão, chupa uma laranja depois. Então a vitamina C ajuda na absorção de ferro também. Complexo B. Colocando aqui, o geral do complexo B. Vitamina B1. Então, bate um print disso aqui logo. Para o vídeo, eu bate um print. Vitamina B1, chamado de Tiamina. Aqui é muita vitamina pra eu decorar. Quer um macete pra você aprender vitamina? Ou você pega lá no começo o meu geral, da minha aula, que eu dei um macete lá pra vocês, ou resolve muito exercício. Lá no meu site, você vai encontrar a postila, você vai encontrar material com muito exercício. Basta você ser assinante do site bioexplica.com.br que lá vai ter muito exercício pra você fazer e assimilar essa paradinha, olha. Vitamina B1 vai dar uma inflamação nos teus nervos que é o beriberi, beriberi. Polineurite, às vezes de cair em prova. It quer dizer inflamação, neuro, sistema nervoso, poli, várias, várias inflamações nos nervos. Polineurite. Vitamina B1 é uma vitamina que você pode encontrar principalmente em amêndoas, você pode encontrar em ovo, você pode... Fígado tem toda. Caiu em prova, marca fígado. Que é um nutriente que tenha todas as vitaminas é o fígado, tá? Vitamina B2, riboflavina, antigamente chamada de vitamina G, tá relacionada à respiração celular, se quer em prova, ajuda na produção de anticorpos. Ela tá no FAD, tá? FAD, que a gente vai estudar ainda a respiração celular, a gente vai estudar o NAD, o FAD, então tem vitamina B2. Vitamina B3, conhecida também como vitamina PP, niacina. PP quer dizer previne a pelagra. Pra quem não sabe, a pelagra é a doença dos 3D, dermatite, demência e diarreia. É a pelagra. Pelagra. Vitamina B9 e B12. B9, conhecida como ácido fólico. Ácido fólico. Pra quem não sabe, o ácido fólico é muito importante para as mamães, porque tá relacionado ao desenvolvimento do bebê. A carência de ácido fólico da vitamina B9 pode provocar uma... A coluna vertebral, pra quem não sabe, ela é formada em pontos no nosso corpo. Ela não é a Kennedy começa aqui e vai até o final. Não, ela começa em pontos. E ela pode ficar pra fora, formando como se fosse um bife de carne, como se fosse uma espinha gigante. É o que a gente chama de espinha bífida. E também, o bebê, ele pode nascer com anencefalia, sem cérebro. É a carência da vitamina B9. Não é só por causa dela que pode dar anencefalia, mas pode acontecer. E a vitamina B12, anemia perniciosa. Galerinha, eu tenho três tipos de anemia que são importantes em prova. Anemia por carência de ferro, anemia ferropriva ou ferropriva. Anemia genética, anemia falciforme. Não vá me marcar que carência de alguma coisa é anemia falciforme. Anemia falciforme é uma anemia genética. Anemia perniciosa é por carência da vitamina B12. Para quem não sabe, a vitamina B12 ajuda a formar a hemácia. Então, a carência dela você vai ter anemia. Esse é o geral de vitamina, mas como eu te falei, você só consegue absorver vitamina resolvendo exercício. O segredo do vestibular, eu sempre ensino para os alunos, é resolver muito exercício. Resolva exercício que você vai se dar bem, tá? Então, a gente vai ficando por aqui para mais uma aula do Tio QQ sobre vitamina e eu aguardo vocês numa próxima aula. Um beijão, meus amores. Se essa videoaula tirou você da escuridão que você estava, dá uma valorizada no canal se inscrevendo e também curtindo ele. Me siga nas redes sociais e se você quiser material de qualidade, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula. e até a próxima aula.